Ah, normal. Ai, foi. É, sei. Ô, mulher. Que ele deixa na ponta do pé. Ah, normal. Uó, uó. Perfeito. Vê aí, senhora. Sim, arena. Vila, vila. A mais. Mas tá preto ali do lado. Pra mim já é normal. Deve ter periação. Tá não, tá não. Pode. Vai o coração. Tá sim. Não tá preto ali do lado, não. Deixa eu ver. Deixa, deixa isso, véi. É por causa da resolução. Ah, velho, mas aí é cavalice. Não é, cara. Eu acho que eu já vi uns 5 dias. Nossa, eu não tô. Deixa eu ter um canal de Raphim. Qual o nome é assim? É... Vem, tu sabe que eu nem sei. Eu acho que eu mudei. Mudei? Rafael Moreira. Olha a Thamby. Ah, não. É o Thomas, é o Thomas pelo menos. A Thamby eu gastei. É a Thamby, tu brincou. Rafael Moreira não resiste. É, acho que é Raphim. Não, Rafael Moreira. Não sei lá. Raphim não passa Moreira aqui. Ariana, Ariana. 2. Vai, quita aí. Tem que mandar, tem que mandar pra galera. Lado direito, direita. Lado direito, direita. É, dá permissão pra Angelina assistir. Porque pra ela assistir, não tem que ficar com isso. Eu não consigo. Que? Permissão pra Angelina assistir. Eu já compartilhei com ela. Nossa, meu porra. Bebe, eu tava pensando aqui. IH! Queria te convidar de sombra. Eu mandei pra 3 pessoas. Eu mandei pra uma. Eu não vou mandar, mas vou mandar uma. É, é, tá me aqui. Ah, o Bin seguiu o Pedro Pitassi. O... Fake? O Bin, Bin, Bin? Bin, Bin. Que cavalo. Caralho. Caralho. Dá pronto, Bin. Bin, Bin Shelby. Olha a minha. Olha, olha. Sim, cagou o jogo. Vou dançar. Bem que agora Arthur vai ficar macho, né? Macho. Vou dançar. Eu não. Vai ficar o mais macho possível que a... Não. Fêmea dele e tal. Não, eu sou assim sempre. Não macho, é gay. Macho. Não macho. Eu não tento... Não 15$. O teu mic não tá achanando, Bin. Tá... Tá... Uh... Mulher. Oe, ainda não fiquei linda. É, alguém continua velho. Uhhh. Mulher. Amor do pé normal. Eu vou continuar com meus raps. Talvez agora. Ela suga a cabeça. É doido. Ninguém me ouve, né? Como que eu vou passar? Tamo ouvindo, tamo ouvindo, relaxa. Ah tá, ah tá. Não dá pra Caio. Ah, o celular dele queimou. É Caio barragate. Ah, Caio barragate. Pera, achei que eu tava falando de qual Caio. Caio LT. Caio Gold da BlenL. É por favor, por favor. Mais respeito. Deram like tiraro. Quem? Pessoa que dá o like tira. Satanás. Deram like tiraro. Deixa eu ver. Tava 4. Que isso? Tu abriu a 1 minuto. Tem mais filmes, viu? Mano, eu... Se eu pegar pra fazer, eu consigo farmar dinheiro fácil com live. Valeu. Valeu. Comprar uma webcamzinha. A gente vai jogar igual também. Ah não. É do canso. Ó. Eu sou o Arkham. O Vini é o Rex. E o Rafinha é o Epic. E o Rafinha é o Epic. É o Bruno 1. É o Bruno 1. É o Bruno 1. É o Bruno 1. De Rex. De Rex mano. Eu sou o Deck. Não sou mais o Arkham. Eu sou o Arkham. Eu sou o Deck. Não sou mais o Arkham. Acredita. Não acredita. Não acredita. Não acredita. Tem contest? Meu jeito ninja. Ha. Tem contest? Olha a lança da profecia. Estou sobrando. Oh. Mulher. Os indissas já brotaram. E saíram do chão. Continuaram. Mereza da igreja. Ali. 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 Te engolou o cara aqui, pôs o maluco aqui Lança um barão antes da pisadinha, Rafinha Será, mano? Eu vou abrir o Spotify, agora não vou estar lá e vou estourar um... Com 20 mil pessoas, é o blackout Bebe, eu tava pensando aqui e... oi? Se eu começar a fazer mais, não enriqueço Ah não, Vinim, se eu me dropar esse mini, eu te dropo dois mini Eu tenho quatro Eu tenho quatro, Will Toma, Vinim Ih, dropou mesmo Ele dropou Eu fui genial, o Vinim me deu dois mini e eu dei um pra ele Mulher Inserou meu jeito ninja Eu tenho culpa de ser um gênio? Vou ver x, me deixa pescar, me deixa pescar, eu tô em live Live Deixa eu me descer na minha vara Vai daqui, Rei Tuba Vixe Ele vai fazer não te puxar, ele vai calmo, não Ih, Solange Milagres comentou, lindo Sério? Não Ela só viu quando eu mando pra ela, quando eu mando também, ela veio Ela nasceu na edificação Ela nasceu na edificação não Nossa, lembra do rainbow É mano, teve uma vez que um cara de sei lá, 300k me viu, lembra? É Tamo ai, Vinim O cara papou essa banca toda e viu, Rafinha É porque o pai brinca É porque o pai brinca O pai brinca, no streaming eu sou bom, cara, sabia? É o zigueira Porque tipo, eu sou Fanny Fanny, sabe? Aí a galera gosta do meu streaming Entende? É, mano, ele entrou na minha live e botou COOL Eu até tirei print Eu me recordo Que me deixa na ponta do pé O fone do vinho acabou É mesmo? Do nada eu comecei a ouvir pelo teu fone Mano, esse zé é meu? É de eu? O que me deixa na ponta do pé O zé é meu? É de arrui, ele que queimou Queimei nunca Deve ter posto fogo na pontinha Que isso, meu boneco não sou de nadar igual homem É que tu tá com arpão na mão Nada igual mulher Ah, claro Então, sendo quem aí? Eu Que é um help? Ih, vou usar pg-penda Não, tá louco Peraí, eu tô chegando, tô chegando Nossa, ele vai morrer real, velho Ah, eu vou matar esse cara, mano Ah, tá bom, mata Eu vou morrer agora Menino, virar ônibus Ok, assim Tem um peixe escudo sobrando Toma, menino Joga aí, já comi Ah, aqui Não, vamos usar água viva Toma esse peixe escudo E vamo lá usar água viva do outro lado E vamo lá usar água viva do outro lado Acabou minhas balas da AR Eu também Alguém já pegou as do meio lá com a transmissão? Não, eu não peguei não Tinha uma, legal Oh, olha Alguém sabe onde tem a AR? Será que é o outro peixe escudo? Será que é o outro peixe escudo? Eu quero Peixe o que? Usa Usa um peixe escudo e a gente bate água viva ali atrás Usa um gloop e leva o peixe escudo Vamos pro barco Vamos barco, mano Vamos, a gente tá nascer Vou trazer o barco pra cá então Que vontade de passar esse tubo assim Não, não compensável Pega ai tubo Pega ai tubo Pega ai, vamos voar Ô Rafa Vê os comentários pelo celular Tem que estar levantando? Não Acho que não Não, não é meu Não é meu Não é meu Não é meu Deve ter pelo menos Já tava 20 pessoas noives Deve ter um barulmão Ah que bobo Pô Como é que ela aqui Rafael comentou Pro cara de 300 mil inscritos Só Deus sabe Deixa eu ver aqui se está bombando Cara, eu tenho um jeito pra coisa Eu tenho um jeito pra coisa Tem que cuidar de bomba ação Ô Viní, vamo matar esse tubarão velho Ele é roxo Uou Uou É isso na tira Tá tipo Areda Tá porrada É isso na tira Tu tirou os comentários? Tirei as Também Hum Como que você vai fazer interação com o chat? É porque eu não sei botar Aham Mentira, eu sei mas Só de configurar mano Tem que ir no YouTube É pelo YouTube né Eu quero esse barulho Pera aí Eu tô indo aí pra gente Água viva Filho de rocagem Cada humanidade Carrega o nome Uzumaki Usa, usa, usa Cadê a água viva? Não tá comigo nada Dá lá, tá lá na frente O que que eu reago, pai? WK Frag 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 Pera aí Eu tô levando o... Eu tô levando o... Dá um... Dá um... Vem cá, cara 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 Sai daí Usa aí, cara Ô, Deus Fêmea Vem, Rafa Shelf Mano, eu tô zero bala de tudo Pra matar o Tubas Dei o P90 Tu pegou, VX? Toma aqui, toma aqui Quer bala do quê? Não, não, vambora Depois a gente resolve isso aí Eu droppa agora, dá tempo Nossa, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora na zona sul Que eu vim pra favela Droppa aí Droppa aí de 12 ae Oi? Doze ae Doze ae Droppa aí de doze Eu não tô falando Droppa aí de doze Droppa aí de doze Droppa aí de doze E ae Amizade Amizade Entrou, Marta Guerra Fogo, Labareda Labareda Mas o chat não consegue recuperar E eu vou fechar esta merda Quando acabar a partida fecha Daí abrimos com o chat interagindo Aaaa Preto Mas o comenta é um documentar Ta preto Ha ha Mas tem duas pessoas assistindo somente Aaaa Aaaa Para dar tempo e dois comentários Tudo que ele escreve te consome E não vai se deixar levar pelo sonho, detalhe que eu já não sei se conto. Vamos mutir aqui onde eu to, ninguém caiu. Enquanto quem tá trabalhando não vai poder fumar esse câncer. Achei um cura cura. Quer que eu leve? Eu to com um slot livre. Larguei 3 kits. Arpão. Quem leva arpão? Quem leva gordo? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Larga P90, cara. Porra mano, a primeira eu achei uma... Olha aqui, caixinha de munição da U. Uma pinhata. O Bixisnei abriu. Não, não, não. Eu to forte. Eu não estou forte, mas... Eu to com 5. 5 minis aqui. Larga sub level mini mini. Larga sub level mini mini. Larga sub level mini mini. Mas eu sou freggy. Matei a mesa. Ah, tem cara aqui embaixo. Tem mesmo? Tem que tentar picar um fogo. Ei, tem um cara parado, velho. Calma aí, deixa eu pegar sniper aqui, vou matar esse cara. Vamo vindo aqui direitinho e tentar rasgar um que a gente usou. Vou pegar sniper. Melhor também. Vem aqui. Ó, saiu aqui. 50, 75. Nossa, dei 90 no shield. Calma aí, tem que ver onde estão os outros. Um tá atrás do negocinho amarelo. Tá, um tá aqui. Tem dois já, a gente já sabe. Tem que ver se tem mais um. Eu acho que é só dois. Eu acho que os caras ressaimam e salvam. Sipa. Tô descendo. Foram pra cá. Não, tá os dois aqui. É três, é três, eu acho. É três mesmo, eu acho. Mano, mas... Sei lá. Espama, espama. Usaram bola. Os três usaram. Nossa, dei 81 no ar. Os três usaram bola. Os cara tá tudo na merda. Pior que eu precisava matar eles, velho. Eu tô sem bala. Quer bala do quê? Não, não. Não tô sem. Mas também não tô com. Vamo meiar. O cara tá usando fogueira ali. Deixa eles, bora, bora. Pior que os cara tão nadando. Eu nem me vi, eu não consigo ver. Tô indo pro meio ao Mark. Eu vou morrer. Tem um cara no Snipe derramado. Cansou. Tô sem metal. Tô zerado. Tô nem metal. Tô. Tô nem metal. Eu tô 5-5-2-3. 440 Zero Ai, peguei um pixel incrível Quem deu tiro de airframe? Foi eu Eu peguei um pixel incrível Se os caras aparecerem, eles morrem Pixelou Eu já fiz as bases, vamos lá Eu tô repando ferro aqui Eu tô zero ferro Que mal de tijolo Pedra, tem um monte aqui onde eu tô Bora, mano Fiquei balu do que Lembra quando o Vini enviou esse gato Ficou cunho Lembra? Ele usou meio quilo de parede Demorou Vai, tô segurando Volta pra base Pior que eu vou tomar esse burro Volta pra base Ai, é sinistro, gente, com o Sniper Eu consegui voltar Ah, eu joguei assim Tudo bem E o Sniper Que isso, mano? Ah Sobe aqui, Vini Se quiser vir pra cá, vem Vem pra mim, vem pra mim Mas porque aqui El piss par tracking E aí Al Até Já Procure E aí E aí E aí E aí E aí